Galera, fui eu venci de 6 a 3 e de Inter, sou Borussia. Esse cara que fez 3 gols. Aí eu ganho do Inter, porque eu tava usando 10 controles, mas tudo bem. Trave, bebele! Esse gol do Inter. Ah não, é meu, do Inter é depois. Bolaça muito. Não sei como trouxe, mas tudo bem. Conte os gols, tá legal, gente? Agora eu contei os gols. Segura lá, só vou repetir. Pra ter um aspecto. Eu toque, eu toque. Então, eu toque. Obrigado.